Pra terra celeste meu barco andará Ali onde os santos já estão Vindando a noite, manhã romperá Então os remidos entrarão Sim, vou pelas terras, pelos vales também Alerta, Jesus me guiará Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo Porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim Será jubiloso esse dia pra mim Em que eu chegar ao céu de luz Que paz e descanso com Deus lá sem fim Saúdo-te já, ó meu Jesus Sim, vou pelas terras, pelos vales também Alerta, Jesus me guiará Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo Porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim Ó mundo que jazes no fio tentador Não quero jamais em ti morar Pra festa celeste eu vou com fervor Louvores a Cristo irei cantar Sim, vou pelas terras, pelos vales também Alerta, Jesus me guiará Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo Porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim Amigos, lembrai-vos que o naufragado É fácil pra qualquer um de vós Convite pras portas, Jesus vos quer dar Lugar é bastante para nós Sim, vou pelas terras, pelos vales também Alerta, Jesus me guiará Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo Porém, se levar-me ao porto com alegria sem fim Sim, vou pelas terras, pelos vales também